Bom, fiz a marcação, fiz a fixação, então, a frente tá aqui, agora eu venho com as outras partes e começo a juntar. Recomendação, faça a marca com o lápis, com a caneta, com alguma coisa, aí você fura separado, depois vem e monta. Essa é uma maneira muito boa de montar, porque corre risco de você tentar furar, aí a madeira empurra, aí sai do lugar, enfim. Eu, como eu tenho um pouquinho mais de prática e eu sou mais teimoso ainda, eu já vou direto. Vou usar o parafuso que é pra furar madeira mesmo. Então, madeira posicionada, vem aqui. Estou usando um parafuso raso. Aqui é o que eu tenho agora. Depois eu coloco um parafuso maior. Se roçar um pouco a madeira, não tem problema. Qualquer coisa eu faço um furo passante e coloco o parafuso com porca. E aí E aí E aí E aí E aí Uma coisa legal de fazer que eu não fiz É o seguinte Quando vocês forem fazer essa marcação, seja para colocar a madeira debaixo do fundo, ou seja para colocar a madeira de cima, o tampo de cima Vejam a espessura que a madeira tem Por exemplo, estou olhando essa aqui, é da mesma madeira, então você vem aqui e vê quanto tem de espessura E coloca a dobradiça No dobradiça não, dobradiça também serve Mas você coloca aqui Deixa eu ver se dá para ver que a tela apagou Tá Então você vê quanto tem aqui E coloca Por quê? A hora que você vier colocar a tampa, a madeira ela calça direto nessa peça aqui Então ela já vai ficar alinhada No meu caso eu coloquei de qualquer jeito, mas isso é de menos Posso mudar de posição Ou se eu quiser eu ponho a primeira madeira, faço o risco e depois eu parafuso Igual eu fiz nessas aqui Então a primeira parte está aqui Agora eu vou pegar uma outra madeira Vou travar por baixo para não ficar balançando